Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom, rapaziada, e antes de iniciar o vídeo lindo e maravilhoso que vem a seguir, gostaria de falar pra vocês aqui, ó, de antenas pra linha de pipa Spencer, é, malandro! Tem aqui, ó, nas cores dourado, azul, vermelho, essa de carbono top também tem preto e prata, e esses daqui são pra guidão e também tem pra retrovisor, né, pra aquelas bizinhas, aquelas motos que não tem retrovisor, também tem aqui nas cores preto e prata. Pensou em antena para linha de pipa? Pensou Spencer. Para maiores informações, www.spencersport.com.br Bom dia, pessoal, mais um vídeo aí do Fabio da Hornet, fomos reconhecidos com os caras dos frentistas, pedindo pra subir nas motos, nós deixamos ele subir, mano, esse reconhecimento aí é da hora demais, moleque, mó gente boa! Falou, mano! Falou, valeu, mano, bom trão pra vocês aí, entendeu? E, ó, quero ver você de XJ e você de Hornet, hein, pai? E eu vou ver, eu vou voltar aqui e vou ver vocês de motão. Da hora, mano, os moleques, meu, seu, eu tenho uma Hornet, eu tenho uma XJ, falei, vocês vão ter? Aí, ó, os moleques pedindo pra cortar, eu falei, bom, rapaziada, aí eu não corto, tá ligado, né, mano? Ele e o Fabio, você que não corta, eu falei, graças! Mas é isso, mano, nunca desista do sonho de vocês, Vocês são capazes de tudo, rapaziada! Acredite, nunca desista E ignore comentários negativos E pensamentos de pessoas que não acreditam no potencial que tem, mano E é isso, e agora partiu o rolê de retorno, né, pai? Vamos voltar para São Paulo de Madureira Ih, a Horneteira pintou as rodas, ficou chique, ficou chique demais, hein, mano? A Horneteira ficou agressiva com essa roda, agressivíssima Que é pra impor em cima do quê, papai? As carenadas, Zs e derivados Tome! Ó, desculpa, freio aqui que não segurou Vai, malandro! Que o bagulho não vai ser como? Vai ser louco! E agora inicia assim Vai, malandro! Nossa, mas na moral, essa XJ tá berrando com só lasqueira, mano Também tá com canela seca no bagulho, cê é louco? Aí não dá, né, pai? Vai dar hora, mano! Rapaziada firmeza, conheci o rapaz aí hoje da XJ, gente boa demais E é isso, olha lá, se despedindo dos moleques lá, do posto E é isso, malandro! Sempre fazendo novas amizades Nossa, velho, que Porsche muito louca, velho! Que das horas, passarinho bicudo, mano! É, eu queria fazer um carinho naquele passarinho bicudo E é isso, rapazes, vamos iniciar as atividades Isso, o bagulho, olha, os caras já tão começando, hein? Os caras já tão começando o moto não identificado a 30 metros Ah, não! Pensei que era um capacete em rosa, é o Silvão, mano! Iniciando a atividade e retorno, pai! Será que Hornet irá confrontar? Olha lá, os caras, gente boa, cumprimentando aí! É isso, mano, o Fabinho já deu suas duas rodas, né, pai? Tamo todo mundo junto e misturado no bagulho, tá ligado? Será que esse Jota irá confrontar a Hornet? Será que a dupla de Zs vão encurralar o Hornet? Será que a outra Hornet vai ajudar a nossa Hornet? Acompanhe no canal do Fabinho da Hornet, caramba, tudo tem Hornet no bagulho Pra ver o que vai se suceder, papai! Sério, o tráfego tá intenso, mano! E o tráfego tá intenso! Mas nós já desintensificou o bagulho! Já desintensificou o bagulho! Acho que é radar, hein! É radar mesmo! Raiders! Tem umas marcação doida, eu não sei se fugir da marcação resolve! Eu não sei de nada, velho! Só sei que quando eu puder eu caio fora! Que se não eu apareço na capa do Detras! Aí lascou-se, né, papai? Aí lascou-se o que era doce! Ih, vamos passar na frente da polícia! Ah, né, a polícia é aqui, ó! Aquele abraço! Vixe, olha a reta! Cadê o caipira? Ixi, tem pé! Meu pai amado! Você que tinha tomado muito essas drogas de marcação no chão! Fajuta, velho! Tem umas que tem e não tem nada! Só pra pegar o bobo! E por incrível que pareça, sempre me pega! Vamos ver se os caras vão acelerar mesmo! Vai, ô! Cadê o Silvestre e Salone? Só vou esperar! Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah! Ele foi! Ele foi! E já parou! Calma que nós vamos pegar ele na orelha! Deixa ele comigo, ó! É o seguinte! Prepare-se! Porque o Silvão tá querendo acelerar, viu? Prepare-se! Que a Z verde não tá vindo pra brincadeira! Fica ligada que ela vai atacar pela culatra! Ou é a verde ou a laranja! A laranja já vem aqui do lado! A verde tá atrás! Laranja do lado, verde atrás! Peraí, acho que tem um radar aqui, vixe! Não vai aparecer na capa do Detris! Tá todo mundo segurando por causa do radar! Não sei aonde tá esse radar! Se tá oculto na catacumba do faraó! Ou aonde que tá! Eu é que não vou arriscar! Tomou uma multa! Suspende a milita, pai! Eu sempre ando nos limites de velocidade! Mas, o que acontece? Às vezes a roda dá uma acelerada sozinha aí e tal! E aí acaba, né? Se empolgando um pouco! E aí a gente tem que dar aquela ponderada! Pra não sair na capa do Detris! Vocês estão me entendendo! Por que eu coloco esse adesivo? Muitas pessoas estão me perguntando! O que você põe adesivo? O que você põe adesivo? O adesivo é o seguinte, rapaziada! É porque eu sempre ando no limite de velocidade! Então, eu não preciso ficar mostrando o meu velocímetro! Entendeu? Esse que é o X da parada! Amortecedor de direção! Olha o estádio! Então, o que acontece? Então, o que acontece? Ninguém precisa saber! Entendeu, pai? Essa que é a jogada do bagulho! Por isso que tem esse adesivo na hora, gente! É, mano! Você acha que nós estamos em chapéu atolado? Uma obra! Nós estamos em touca e estamos em óculos, papai! Estamos em touca e estamos em óculos! Vai! Vamos, Japa! Vamos! Vamos, Japa! Vamos! Vamos, Amite! Vamos! Tome! A salva! Uhul! É, cornazinha, Valério! A meta é a forma de rodentão, Amite! E a salva, papi! Uhul! E porque aqui é hornet, malandro Você tá de brincadeira, rapaz Aqui é colo da teixa, malandro Vai, malandro Que aqui é hornet, malandro Porque aqui é hornet, rapaz Tá de brincadeira, malandro Nossa, minha menina, malandro Deixa eu esperar os caras aqui Então é isso, rapaziada, beleza? Se não me segue nas redes sociais Me siga já Fabinho Henrique Mutini é o Facebook Fabinho da hornet é o Instagram Fabinho de Rani Hornet é o Twitter É o meu site www.fabinho.com Lá você encontra minhas camisetas, chaveiros e muito mais Beleza, rapaziada? Tá isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, valeu Ah, só um adendo A culpa, meu pai A culpa é do remop, malandro É, Viana Lido Obrigado por me parar a minha moto, malandro Mais uma Zé Pacota, Viana É isso, até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau